Nossa missão é formar líderes de ação positiva. E essa missão começa pelo olhar. Quando nós olhamos para uma criança, vemos quem ela é e quem ela pode ser. Nós vemos habilidades e competências. Vemos potenciais que podem ser desenvolvidos. E ofertamos uma formação integral e de excelência que forma o aluno na área acadêmica, social, humana, emocional e espiritual. Dando a nossos alunos a atenção pessoal e as ferramentas necessárias para eles chegarem onde quiserem. Colégio Everest Internacional. Uma educação integral, transformadora e trilingue.